Vamos ler a palavra que o senhor nos tem trazido adiante no livro de Eclesiastes. Capítulo de número 7, 7 do livro de Eclesiastes. Melhor é a boa fama do que o melhor ungüento, e o dia da morte do que o dia do nascimento de alguém. Melhor ir a casa onde há luto, do que ir a casa onde há banquete. Porque ali se vê o fim de todos os homens, e os vivos o aplicam ao seu coração. Melhor é a tristeza do que o riso, porque com a tristeza do rosto se faz melhor o coração. O coração dos sábios está na casa do luto, mas o coração dos tolos na casa da alegria. Melhor é ouvir a repreensão do sábio do que ouvir alguém a canção do tolo. Porque qual o creptar dos espinhos debaixo de uma panela, tal é o riso do tolo, também isto é vaidade. Verdadeiramente a opressão faz endoidecer até o sábio, e a peita corrompe o coração. Melhor é o fim das coisas do que o princípio delas. Melhor é o longânimo do que o altivo de coração. Não te aprestes no teu espírito a irarte, porque a ira abriga-se no seio dos tolos. Nunca digas, porque foram os dias passados melhores do que estes. Porque nunca com sabedoria isto perguntarias. Tão boa é a sabedoria como a herança, e dela tiram proveito os que veem o sol. Porque a sabedoria serve de sombra, como de sombra serve o dinheiro. Mas a excelência da sabedoria é que ela dá vida ao seu possuidor. Atenta para a obra de Deus, porque quem poderá endireitar o que ele fez torto? No dia da prosperidade goza do bem. Mas no dia da adversidade considera, porque também Deus fez a este, em oposição àquele, para que o homem nada ache que tenha de vir depois dele. Tudo isso viram os dias da minha vaidade. Há um justo que perece na sua justiça, e há um ímpio que prolonga os seus dias na sua maldade. Não sejas demasiadamente justo, nem demasiadamente sábio, porque te destruirias a ti mesmo. Não sejas demasiadamente ímpio, nem sejas louco, porque morrerias fora de teu tempo. Bom é que retenhas isto, e também disto não retires a tua mão, porque quem teme a Deus, escapa de tudo isto. A sabedoria fortalece ao sábio mais do que dez governadores que haja na cidade. Na verdade que não há homem justo sobre a terra que faça o bem e nunca peque. Tampouco apliques o teu coração a todas as palavras que se disserem, para que não venhas a ouvir que o teu servo te amaldiçoa. Porque o teu coração também já confessou muitas vezes que tu amaldiçoaste a outros. Tudo isso inquiri com sabedoria e disse, Sabedoria adquirirei, mas é ela, ela ainda estava longe de mim. Longe está o que foi, profundíssimo. Quem o achará? Eu tornei a voltar-me, e determinei em meu coração saber, e inquirir, e buscar a sabedoria e a razão, e conhecer a loucura da impiedade e a doidice dos desvarios. E achei uma coisa mais amarga do que a morte. A mulher cujo coração são redes e laços, e cujas mãos são altaduras, Quem for bom diante de Deus escapará dela, mas o pecador virá a ser preso por ela. Vede aqui, isto achei, diz o pregador, Conferindo uma coisa com a outra para achar a causa, Causa que a minha alma ainda busca, mas não achei. Um homem entre mil achei eu, mas uma mulher entre todas essas não achei. Vede, isto tão somente achei, que Deus fez ao homem reto, Mas eles buscaram muitas invenções. Amém. Amém. A exposição da palavra de Deus, ela por si mesma traz luz, E ilumina o interior de quem ouve com atenção. Porque Deus poderia fazer todas as obras por muitas vias, Sendo Ele Deus, Todo-Poderoso, Onipotente. Contudo, Ele escolheu o caminho da palavra. Pelo diálogo, pela voz, E pela exposição das suas ordens, Ele criou todo o universo, E Ele também forma dentro de nós, A nossa natureza, Que de fato precisa de ser trabalhada a cada tempo. E nessa exposição, Esse rei, Que foi um homem iluminado por Deus, Embora que ele tivesse recebido uma instrução de rei, Toda essa sabedoria dele, Nasceu de um diálogo, De um pedido que ele fez ao Senhor. E numa noite, Durante o diálogo, O Senhor transferiu para ele, Uma sabedoria profunda, E com essa sabedoria, Ele investigava. Ele percebia, A natureza das pessoas, Das coisas e dos homens. E conseguia com um olhar penetrante, Fazer observações, E escrevê-las, E torná-las públicas. E a que hoje nós, Lemos nesse capítulo, A exposição desse servo de Deus, Acerca das vantagens do sofrimento, Da moderação e da paciência. Ele começa a exposição dizendo que, A boa fama, Ela é melhor, Do que o ungüento. Diz assim, Melhor é a boa fama, Do que o melhor ungüento. O ungüento, É um óleo, Trabalhado, Com ervas aromáticas, E, Esse ungüento, Ele tem um, Um aroma muito agradável, E ele marca a história também, Da igreja. Porque por intermédio, De coisas como essa, O senhor fazia, E fez por muito tempo, Muitos movimentos, Espirituais, Em Israel. E eram coisas comparativas, Era a forma que Deus tinha, De falar de coisas mais altas, Usando de coisas aqui embaixo. O senhor Jesus mesmo disse, Se eu vos falo das coisas, Terrenas, E vocês não conseguem me entender, O que dirá então, Se eu começar a dialogar com vocês, Sobre as coisas celestiais? Vocês não terão, Condição de continuar sendo meus ouvintes? Os irmãos vejam, Que a comparação, Que ele começa dizendo, Que é essa, Melhor é a boa fama, Do que o melhor um guento, E o dia da morte, É melhor do que o dia, Do nascimento de alguém. Dificilmente, Alguém poderia concordar, Com essa frase, É melhor o dia que eu morro, Do que o dia que eu nasço. Porque naturalmente, A nossa tendência, Nosso instinto, De preservação de vida, Não queremos morrer, Em princípio, A morte nos perturba, Até porque, Ela é mesmo um castigo, Ainda que ela tenha sido resolvida, Com a morte do Senhor Jesus, Para a nossa natureza humana, A morte é um castigo. E aqui ele faz essa comparação, Que o unguento, A boa fama, É melhor do que o unguento muito bom. Se nós voltarmos um pouco, Na história de Israel, Nós vamos perceber, Irmãos, Que havia, Algumas unções, Unguentos, Óleos especiais, Que eram colocados, Sob duas categorias, De servos dele, Reis, E profetas, Eram as duas categorias, Que eram ungidas, E aquela unção, Ninguém podia fazer aquele óleo, A ordem era essa, Se alguém fizer um óleo, Como esse, Que ele seja morto. Este óleo, Não pode ser imitado, Ele tem uma composição, Que ninguém pode copiar. E na composição deste óleo, Existiam ervas aromáticas, E ervas medicinais. Então aquele óleo, Ele tinha propriedade, De perfumar o corpo, E também de, Sarar o corpo. Ele era medicinal, Ele era aromático, E, É a simbologia, Irmãos, Que foi usada, Por muito tempo, Porque quando a pessoa, Era ungida, O Espírito de Deus, Se apoderava, Daquela pessoa. E passava então, A manifestar-se nela, E ela tornava-se então, Um instrumento, Dentro da casa de Israel. E aqui fala, Irmãos, Que a boa fama, Também é um perfume, Aromático. Não é a fama, De um artista, Não é uma fama, Que se obtém, Por algum mérito intelectual. A boa fama, Quem constrói um nome, Quem tem um nome, Construído com valores, Quem tem uma história com Deus, Quem é capaz, De fazer como fez Abraão, Os irmãos, Vejam que, No passado, Homens aqui, Conseguiram, Ter uma boa fama, Homens que receberam, Sobre ele, Promessas futuras, Pela sua, Pela sua índole, Pelo seu comportamento, Homens que passaram aqui, E tiveram, Registrado aqui, Na santa palavra de Deus, Os seus feitos. Então, Quem tem, Uma boa fama, Com Deus, Quem é capaz, De ter uma boa fama, Com seu próximo, Pela sua índole, Pelo seu caráter, Pela sua conduta, Pela sua dignidade, Pela sua postura, Na vida, Pela sua forma, De negociar, Pelo seu trato, Na família, Pelo seu trato, Com seus companheiros, Quem constrói, Esse nome, Ele tem um cheiro, Mais agradável, Do que alguém, Que usa um perfume, Refinado, E importado, Porque o cheiro, E o aroma, Que sai dessa pessoa, Ele não recende, Ele não, Se espalha por aqui, Ele se espalha por lá, Lá, Nas moradas eternas, Paulo fala isso, Com propriedade, Nós somos cheiros, De vida, E quem está no pecado, É cheiro de morte, Os irmãos entendem isso, É como se fôssemos, Incensos vivos, As nossas obras, Elas fazem com que, Para Deus, Saia um perfume, Agradável, E quem consegue, Ter um nome, Assim, É melhor, Do que aquele, Que usa perfumes, Importados, Numa linguagem, Hoje, Mais corriqueira, E, O dia de morrer, Também é melhor, Porque, Quem, Vive em pecado, Quando ele morre, Ele não acrescenta, A medida do seu pecado mais, Ainda que ele vá, Pagar por isso, A medida sua, Foi estancada, Agora, Irmãos, Quem faz o bem, Pratica a palavra, A justiça da palavra, Quando ele termina, Seus dias, Ele de fato, Começa a sua história, Porque, Tudo para nós, Em termos definitivos, Começa, Quando terminar, Essa caminhada aqui, Isso aqui, É uma passagem, É um campo de batalha, Quem olha, A sua própria vida, Percebe que, Nós não conquistamos, Nada aqui, De nós mesmos, O senhor falou assim, Você não é capaz, De aumentar, Nenhum centímetro, Na estatura, Do seu próprio corpo, O homem, Com toda a tecnologia, Que ele tem, E tem avançado muito, Existem restrições, Que a ciência, Não pode transpor, E uma delas, É que nós estamos, Envelhecendo, É um processo, Continuado, E no dia, Que chegar, O tempo, Da sua partida, Vai ser o dia, Mais terrível, Para quem te ama, Mas quando acabar, A coreografia da morte, Vai ser o dia, Mais feliz para você, Sabe por quê? Porque ali, Vai ser então, Aberto, Todo o cenário celeste, E nós vamos entender, Então, Os projetos maiores, De Deus com a igreja, Porque a morte, De fato, Irmãos, Ela não existe, Tragada, Foi a morte, Na vitória, Paulo, Conclamava, A igreja, Entender isso, Onde está, O morte, A tua vitória, Por isso, Irmãos, Ele segue, Melhor, É ir a casa, Onde há luto, Do que ir na casa, Onde há banquete, Não, Que a pessoa, Tem prazer, Em ver sofrimentos, Ele está tendo, Uma visão da vida, Aguda, Olhando lá na frente, Que as pessoas, Que se preocupam, Com o seu próximo, Quando vê alguém, Em sofrimento, Em angústia, Uma casa, Onde tem luto, E ele vai lá, Levar a palavra, Do consolo, Do conforto, Ele está fazendo o que? Construindo, Um bom nome, Ele está construindo, Para ele, Um bom nome, Tinha uma menina, Não me lembro o nome agora, Ela morreu, E eles chamaram, Para os apóstolos, Olha, Ela morreu, E quando chegou lá, Acho que foi Pedro, Chegou lá, Eles falavam, Essa menina, Faz falta para nós, As velhinhas falavam, Ela fazia para a gente, Ela costurava, Ela fazia isso, Ela fazia aquilo, A fama da menina, Falava por ela, Ela tinha construído o nome, Era novinha, Mas já tinha um bom nome, Já tinha um bom nome, Assim queridos, É a nossa caminhada, Ser crente, É muito pouco, Nós temos que ser cidadãos, Cidadões, Lá do céu, É para onde nós vamos, A proposta da palavra de Deus, É uma transformação, Continuada, Um exercício de mudança, Continuado, A palavra fala, Não vos detenhais, Nos primeiros rudimentos, Vamos seguir avante, Até a perfeição, Não há, Nada que impeça, O seu aperfeiçoamento, Até que você possa, Ser chamado, Na chamada, Assembleia Universal, Dos justos aperfeiçoados, É um convite maravilhoso, Nós todos, Seremos chamados, Numa assembleia universal, Receberemos então, De Deus, A proposta real, Sobre a nossa própria história, E vejam isso irmãos, Se Deus, E nós sabemos, Da sua magnitude, Sendo Ele como Ele é, Faria sentido, Preste atenção nisso, Faria sentido, Ele fazer uma pessoa, Nascer feia, Outras pobres, Outras doentes, Outras enfrentando, Tanta diversidade, Que nem conseguem entender, Porquê que nasceram, Alguns, Vivem regaladamente, Nascem num berço, Por assim dizer, De ouro, Qual que é, Qual que é, A lógica, Onde está a justiça, De Deus aqui, Onde está o segredo, Da criação, Não está aqui, Está lá, Isso aqui é um vale, De muitas lágrimas, E é, Passando por aqui, No caminho estreito, É que nós vamos chegar, Onde Deus planejou, Para nós, Cada um de nós aqui, Recebeu de Deus, Um planejamento, Você tem que atingir, O que Deus projetou, Para você, Receber, A palavra, E o crescimento, Que marca, A sua estatura, Até onde Deus, Quer te levar, Até a tristeza, Até a tristeza, Para Deus, Tem alguma utilidade, De tudo, Deus tira proveito, Então, Então, Quando uma pessoa, Vê a sua vida, Se embaraçar, E sofre, E passa processos, Se lá na frente, Quando tudo acabar, Ele olhasse para trás, E visse, A evolução espiritual, Que aconteceu, Na sua caminhada, Decorrente, Dos seus próprios lamentos, Certamente, Nós falaremos, Senhor, Eu quero voltar lá, Que eu quero melhorar, Mais um pouco, Não sei se vocês sabem, Grafite, Suja as mãos, Ele é útil, Mas ele não tem muito valor, Mas o mesmo grafite, Quando ele entra debaixo, De uma pressão muito forte, Alta pressão, O arranjo molecular, Do grafite muda, Sabe o que acontece, Um grafite, Ele vira diamante, É o mesmo material, Com a pequena mudança, Debaixo de grande pressão, Ele muda a sua estrutura, Vocês percebem, Por que que o servo de Deus, Falava isso? Sofrer, Passar processos, Dificuldades, É como se fosse, A pressão, Em cima de um grafite, Quem pega um diamante, Já não suja a mão mais, Ele pode ser trabalhado, Para pedras, Para engastes, De joias, E é exatamente, O Senhor vai colocar, Cada um de nós, Como engaste de uma coroa, Nós estamos sendo, Trabalhados por Deus, Se aqui fosse o plano dele, Ninguém sofreria, E também não teria ninguém feio, Nem elegeado, Nem desempregado, Nenhum tipo de problema, Acometeria nós, Porque não acomete os anjos, Vocês nunca vão se contar, Na escritura, Que tem anjo chorando, Feio, Pobre, Machucado, Anjo vive, Na plenitude, Da glória de Deus, A glória de Deus, Estampa neles, A excelência, Eles vivem, Da glória de Deus, Nós vivemos aqui irmãos, Nosso alimento, Ele tem que ser digerido, A nossa vida, Está pulsando o nosso sangue, Tudo aqui é com dificuldade, Os anjos, Eles habitam, E tudo que é de Deus, Transita neles, Sem nenhum obstáculo, Para nós tem obstáculo, A nossa razão é obstáculo, A nossa posição, A nossa forma de pensar, Até a nossa cultura, É obstáculo, Tudo em nós segura, Mas se nós desarmássemos, Abrissem completamente, O nosso coração, Como aqueles homens simples, Do passado abriram, Se nós deixássemos, Ficássemos desarmados, Então, O que é de Deus, Passaria por nós, Com mais facilidade, E assim, Nós não precisaríamos, Tanto de entender isso, Que o choro, Vai me tornar mais sábio, Do que o riso, Que o luto, Vai me ensinar mais, Do que a alegria, Por causa da sua, E da minha natureza humana, Nós temos a natureza espiritual, Mas a natureza humana, Ela puxa, Para um caminho caído, Ela é atraída, Pela força que habita aqui embaixo, Porque esse mundo, Foi entregue ao maligno, Ele falou, Tudo isso aqui é meu, Porque a mim me foi dado, E eu dou a quem eu quero, Oferecer ao Senhor, Toda a estrutura, Desse mundo, Está na mão dele, E há pessoas, Que largam a vida espiritual, Para correr atrás, Da estrutura do mundo, O Senhor fala assim, Quem encontrou o mundo, Perca-o, Vocês entendem isso? É a linguagem do Senhor, Não que a pessoa, Tem que vender, Ficar pobre, Não é isso não, É não pôr seu coração, Não fazer da sua caminhada, O único objetivo, De conquistar as coisas, Aqui embaixo do sol, Conquista um bom nome, Se preocupa, Em ter amizade com Deus, Quando você for falar, Põe um guarda na tua boca, Quando você for uma conversa, Põe um filtro, Se a conversa é pesada, Vira as costas, E vai embora, Eu não posso me contaminar, Porque o Senhor, Está de olho em mim, Eu sinto o Espírito de Deus em mim, E eu percebo, Quando ele fica em silêncio, Ele se entristece, Nós temos que zelar, Desse convívio, Porque nós somos uma igreja, Chamada para viver a glória, Nós temos que vivenciar a glória, O tempo, De um grande derramamento, Sobre um pequeno povo, Está chegando, O cerco em volta de nós, Aumenta, A lei sendo projetadas, Para amordaçar a igreja, O pecado campeia, Até hoje, No meio das crianças, Porque nós temos um trabalho, Para desconstruir famílias, Mas o projeto de Deus conosco, Irmãos, É de fazer com que cada um de nós, Receba, Dentro do Espírito, A porção que foi destinada, Olha, Nós podemos, Receber, A porção do Espírito Santo, Em uma medida, Que, Ela pode ser aumentada, O tanto do Espírito Santo, Que está em mim, É o tanto que eu participo em Deus, Se ele aumentar, A porção dele em mim, Eu aumento a minha compreensão, Daquilo que é dele, Ninguém conhece as coisas de Deus, Senão o Espírito de Deus, Que nele está, E ninguém conhece as coisas do homem, Senão o Espírito do homem, Que nele está, Para que eu tenha conhecimento, Do que é de Deus, É necessário que o Espírito dele, Esteja junto de mim, E se ele aumentar, A porção do Espírito dele em mim, Eu vou aumentar a minha compreensão, Do que é dele, E tudo isso, Queridos, Pode ser feito pela busca, Individual, Ou pelas lágrimas individuais, Ou pelos processos que a vida propõe, Cada um de nós, Escolhe o caminho que quer, Ser aperfeiçoado, Bem-aventurado aquele que se dedica, No bom trato, Na construção de um bom nome, No trato dentro de casa, Do esposo com a esposa, Do pai com o filho, Do filho com o pai, Quantas pessoas tratam de qualquer maneira, Um convívio no dia a dia, Não se preocupam, Queridos, A proposta da palavra de Deus, Olha aqui, Não te aprestes no teu espírito a irarte, Porque a ira, A briga-se no seio dos tolos, Quantas pessoas ficam iradas facilmente, Falam palavras pesadas facilmente, Tem palavras que são como a ponta de uma espada, Mas a resposta branca, Ela quieta a ira, Desvia o furor, Na doçura do falar, Aumenta o ensino, E nós podemos ensinar um aos outros, No exercício de nosso convívio, amigo, Um conselho, Desvia às vezes uma família de um grande desastre, Um amigo de uma queda, Por isso, queridos, A proposta é essa, Não sede demasiadamente ímpio, Nem sejas louco, Por que morrerias fora do teu tempo? Bom é que retenhas isto, E também disso não retires a tua mão, Porque quem teme a Deus, Escapa de tudo isso, A sabedoria fortalece ao sábio, Mais do que dez governadores que haja na cidade, Aqui fala que, A herança é muito boa, E ela faz sombra na pessoa, Porque quem recebe muito dinheiro, Ele acaba tendo os caminhos abertos, Os caminhos naturais se abrem para ele, Mas ele fala que tem uma coisa boa também, Que é a sabedoria, A sabedoria também abre caminhos, Só que a sabedoria, Ela é melhor do que o dinheiro, Que a riqueza, Porque a sabedoria, Dá vida ao seu possuidor, Por isso queridos, A palavra de Deus, Penetrando em nós, Pode nos fazer mais sábios, Se nós modificarmos a nossa vida, Pautado na palavra de Deus, Nós teremos um nome construído com ele, Na eternidade, Quando alguém, Tem um nome construído com Deus, As suas orações, Irmãos, Tem peso de eternidade, Quando ele fala, Deus está comprometido, Com aquilo que ele fala, Porque ele está comprometido com Deus, Em todos os setores da sua vida, Vivemos um mundo, Onde as pessoas, Correm cada vez mais, Atrás da vida natural, E vão se esquecendo, Que são apenas, Espíritos morando, Num corpo aqui, Que vai ser colocado, Na sepultura, Por isso que fala, Que numa casa de luto, É mais sábio, Quem chega, Na casa onde tem um luto, Vê todo mundo chorando, Ele no fundo pensa, É, Vai chegar a minha hora também, Hoje foi meu amigo, Amanhã, Pode ser eu, Se o morto falasse, Quando nós despedíssemos dele, Adeus meu amigo, Ele ia falar com a gente, Até breve, Daqui a pouco você também vai, Porque aqui, Não fica ninguém, E isso, É o que nós temos que perceber, Estamos, Caminhando, Para a eternidade, E quando chegar lá, Não tem tempo de voltar, Para fazer coisas boas, O tempo é agora, Você deixou alguma coisa, Algum vaso quebrado, Vai remendar, Deixou alguma coisa errada, Acerta, Tem alguma mágoa, Ainda dá tempo, Refaz, Machucou alguém, Vai pedir perdão, Um abraço, Não custa nada, E Sara, Tanta coisa, Um beijo, Não custa nada, Às vezes, Tira, Uma angústia, De um coração, Que, Estaria encravada, Como uma daga, Isso, Isso, É sabedoria, Nós vivemos, Uma vida natural, Mas nós somos, Seres celestiais, O Senhor passa por nós, Seus mensageiros, Passam por nós, E quer colher de nós, Quer sentir um bom, Cheiro de nós, Bom cheiro, Nas nossas preces, Vivemos um mundo, Que as pessoas, Não tem tempo para orar, Não se preocupa muito em orar, Vai seguindo a toada da vida, Temos que orar para começar o dia, Para almoçar, Para jantar, Para deitar, Para fazer negócio, Pedir a Deus orientação, Para fazer qualquer tipo de negócio, Até viagem, Tiago fala, Você fala, Eu vou aqui, Eu vou ali, Como se você fosse, Dono da sua vida, Você não sabe, Se você estará vivo, Amanhã, Você devia falar assim, Se Deus quiser, Amanhã eu vou viajar, Se Deus me ajudar, Eu vou fazer isso aqui, Porque você não tem competência, Para manter a sua vida em você, Por um minuto, Nem eu, Ninguém tem competência, Para manter a estrutura, Da sua vida em você, Você é sustentado, Pela misericórdia de Deus, Ele sustenta você, Tudo que está em você, Não foi você que construiu, Você tem uma estrutura aí, Essa, Essa nossa circulação, Pulmão, Funcionando, Coração batendo, Rins filtrando, O que que nós fazemos, Para isso aqui? Nada, Nós estamos, Dentro desse corpo, E não participamos de nada, Nós somos, Sabe o que? Inquilino, De uma casa, Que daqui a um tempo, Vai ser pedido, A nossa saída, Como está escrito em Lucas, O mordomo, Tem que largar a casa, Daqui a um tempo, Tem, Uma ordem de despejo, O mordomo, Pode sair, Deixa a casa, Casa não é sua, Paulo falava, Quem vai me livrar, Do corpo dessa morte? Essa casa, Tem que ser deixada um dia, Mas uma outra casa, Já foi construída, Em Coríntios está escrito, Irmãos, Semeia-se um corpo animal, Ressuscita um corpo espiritual, Semeia-se um corpo em guinomínia, Ressuscita um corpo em glória, Semeia-se um corpo animal, Ressuscita espiritual, Aqui que está, O segredo da ressurreição, Quando terminar tudo, Aí vai a glória de Deus ser tudo em todos, Nós todos seremos como um, Agora, Nessa jornada nossa, Nós não vemos essa diferença, Esse homem de Deus, Teve sabedoria, Foi sábio, Mas perdeu o temor ao Senhor, Ao longo da sua jornada, Ele se perdeu, Ele conseguiu alcançar muitos favores do Senhor, Mas se perdeu lá no final, Acabou, Praticando idolatria, Levantando ídolos, Por causa das mulheres, Que ele conviveu com elas, A sabedoria dele serve para nós, Mas não serviu para ele muito, E que a palavra de Deus sirva para nós, E que não sirva apenas, Para que os outros, Olhando você como crente, Possa falar assim, Puxa, Essa mulher, Esse homem, Ele é crente, Tem uma vida equilibrada, Mas, Nós temos que ter essa vida equilibrada, Até o final, Não desista da sua caminhada, Não mude seus passos, Nem seus marcos, Porque você não sabe, Quando o Senhor vai te, Pedir a casa, Eu tenho certeza de uma coisa, Para encerrar a palavra, Se Deus, Hoje, Abrisse aqui o livro, Ó, Cada um de nós recebesse uma, Vou abrir aqui, Leia o nome de cada um, Você, Você tem mais dois anos, Você está com dez anos, Você está com três meses, Nós saímos aqui, Completamente perturbado, A gente não ia conseguir dormir mais, Se fosse dado, Três anos, Demora a passar, Mas quando marcou o tempo, Já não, Não conseguimos mais viver direito, Quem está empregado, Larga o emprego, Se perturba, Sabe por quê? Porque mexe, Na estrutura do seu conforto, E da sua base, Mas o Senhor fala, Você nunca mais vai morrer, E é por isso, Que você tem que ter um bom nome, Construir um bom nome, Que alegria que Deus tem, Quando passa, Numa casa, O seu mensageiro, Encontra lá a virtude, Quando vê o jeito de lidar, De tratar, Até nossos olhos, Denunciam quem mora dentro de nós, Até como nós olhamos, Denuncia quem anda dentro de nós, O Senhor, Te pegou pela tua mão, Ele que te escolheu, Você não subiu ao céu, Para fazer paz com Ele, Foi Ele que desceu aqui na terra, Para reconciliar com você, Você não escolheu, Ter fé, Foi Ele que, Outorgou a você a fé, Você aceitou, O chamado dele, Fé, É uma escolha, Mas é uma autoridade, Que Ele deu para nós, Na cruz, Em Jesus Cristo, Nosso Senhor, Daqui para frente, Lembra de uma coisa, Deus aguarda você, Nos seus negócios, No seu jeito, De tratar a sua família, No seu jeito, De tratar seus amigos, E no jeito, De tratar suas dificuldades, Conhece-se um homem, Muito mais, Quando ele está irado, Do que quando ele está calmo, Conhece-se uma pessoa, Muito mais, Quando ela está doente, Do que quando ela está, Em plena saúde, Até o inimigo, Que conhece, Sonda todos os homens, De dia e de noite, De outurnamente, Ele rodeia a terra, O tempo todo, Sondando, Buscando falha, Na estrutura, Para atacar, E conhece o ser humano, Conhece as mazelas humanas, Analisando Jó, Viu nele, A bênção de Deus, Repousada, Um dia, Cristo, Desafiou ele, Num diálogo, Que começou lá em cima, Não aqui embaixo, Cristo falou com ele, Você estava andando aonde? Eu estava andando pela terra, E você viu lá, Meu servo Jó, Homem temente, Fiel, Provocou nele a ira, Por quê? Porque ele não tinha conseguido, Colocar nele a mão, E você não percebe, Que você é um vencedor, Uma vencedora? Quantas vezes, Ele já passou por você, E deu a minha volta, E não conseguiu te pegar, Ele não conseguiu pegar Jó, E ficou irado, É, Ele teme a Deus, Mas também, Ele recebe isso a favor, E eu falo para você, Ele só gosta de Deus, Porque ele tem os bens materiais, Se tirar os bens dele, Ele para de gostar de Deus, Pode tocar nos bens dele, E ele foi perdendo tudo, Vê como é que constrói o nome, O senhor já conhecia quem ele era, Mas o inimigo não, E Jó também não se conhecia, Só o senhor que conhecia, Esse desafio veio do senhor, Quando ele perdeu tudo, Ele falou, As palavras que o inimigo esperava ouvir dele, Certamente devia estar lá, A mão direita dele, Dessa vez, Eu conheço o homem, Essa matéria eu conheço, Calmamente, Jó falou, Eu, Tudo que eu tinha, Foi Deus que me deu, Agora ele tomou tudo de volta, Mas ele pode fazer isso, Ele tem autoridade, Foi ele que me deu, Eu nasci nu, Nu eu volto, Pro ventre da terra, Bendito seja Deus, Vocês veem como é que o nome vai ser, A construção de um nome, Depois fica revelado, Não contente, Foi desafiado outra vez, Eu não falei que ele gosta de mim, O cheiro dele estava, Começando a perfumar o céu, Ele está perfumando hoje, Esse culto, Pele por pele, O homem dá tudo que ele tem, Pela sua saúde, Então toca na saúde dele, Quando o inimigo ia sair, Você, Ei, Não mexa na sua vida, Vocês percebem, Como é que nós somos guardados, Pelo rei, Tudo na nossa vida, Está na mão dele, Não chega nada na sua vida, Que ele não autoriza, Nenhuma lágrima desce no seu rosto, Se não passar pelo crime do Senhor, Todos os seus processos, Todos os seus caminhos, Muitas vezes, Lastimável que seja trilhou, Foi o Senhor que autorizou, Tudo que você passou, Foi o Senhor que autorizou, Sabe por quê? Porque ele sabe a sua medida, Está escrito que nós não seremos, Tentados acima daquilo, Que nós podemos suportar, Tudo que você passou até hoje, Passou pela mão do Senhor, Pela medida, Pela régua, Pode passar, Pode provar, Pode tentar, Porque ela gosta de mim, Ele gosta de mim, É o que ele falou com o inimigo, Jó, Vai continuar gostando de mim, Assim mesmo? Jó outra vez falou, Bendito seja Deus, Eu amaldiço o dia que eu nasci, Eu amaldiço até o homem, Que falou que o menino nasceu, Mas Deus continua sendo bendito, Na minha boca, Tudo o que ele passou, Deixou uma memória de um nome, Que ele envergonhou, Toda a estrutura do inferno, Nem o próprio inimigo sabia, Até onde Jó, Era capaz de ir, Por causa da sua sinceridade, E assim você, Que hoje escuta essa pregação, Na sua própria história, Você foi muito além, Do que o inimigo acreditava, Que você iria, Porque muitas vezes, Ele tinha a certeza, Que você ia parar, E você continuou, E agora, Nessa altura da sua caminhada, E na altura da sua prova, O senhor vai dar um paradeiro, A luta de alguém, O senhor vai te dar um tempo de descanso, Para você recompor suas forças, Porque o bom nome, Você não perdeu, E nem vai perder, É o cheiro agradável, Que nós temos diante, Das narinas eternas do senhor, Hoje por esse culto, O senhor põe um basta, Em algum tipo de provação, Que você está passando, Deus vai te colocar, Um tempo de refrigério, Até você recompôs suas forças, Nós somos chamados, Para uma batalha, Nós somos chamados, Para a guerra, E cada um de nós, Tem que ir para a batalha, Enfrentando as nossas dificuldades, E se nós soubéssemos, A força que tem a oração, O poder que tem, Uma humilhação, Nós exercitaríamos mais isso irmãos, Tem pessoas que no passado, Homens que não tem, Nenhum tipo de, Irmão, Eu vi uma vez, A Cabe, Eu já citei isso num culto, A Cabe era um homem, Sem dignidade irmãos, Sem dignidade, Ele foi sentenciado, Mas quando a sentença, Caiu sobre ele, Ele se humilhou, Abaixou a cabeça, E se arrependeu, O senhor voltou atrás, Falou assim, Esse homem não tem dignidade, Mas como que pode isso? O senhor falou, Não vou fazer com ele, O que eu falei, Porque ele voltou atrás, Se humilhou, Você percebe, Que um ímpio, Voltou atrás, E mexeu com Deus? Quanto mais, Os seus santos, Que rogam para ele, De dia e de noite, Vá para a tua casa em paz, O Deus de paz, Vai te acompanhar, Nenhum mal, Chega até você, Sem passar pelos limites, Estabelecido por Deus, Nós somos, Todos nós, Pesados na balança do Senhor, Ele pesa até nossos pensamentos, Tudo que vem até você, Tem um limite proposto por Deus, E se for extrapolar, Extrapolar o limite, Da sua capacidade de suportar, Deus não deixa chegar até você, Essa é a sua segurança, Se você chora, Se você passa processo, Dificuldade, Isso faz você ser melhor, Até que você atinja, A estatura proposta por Cristo, Deus seja louvado, Amém, Vamos agradecer a Deus em oração, Nessa última oração de agradecimento, Eu tenho um pedido para, Cícero do fundo bíblico, Em Nova Poá, Ele está internado, E a família pede oração, Unidos, Oremos a Deus, Amém, 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 Glória ao teu nome, Glória, Glória ao teu santo nome, Aleluia, Pai nosso, E Deus nosso, Que habitas nos céus, Glória ao teu nome, Damos-te graça, Senhor, Por esta santa preparação, Que tu mais uma vez, Fizeste, Senhor, Para estes que estão aqui, Para nós que estamos aqui, E para todos quantos, Senhor, Longe, Até noutros países, Tu deste a graça, Senhor, De estarem com este tempo, Se puderem escutar estes conselhos, Glorificar o teu nome, Senhor, E ouvir as tuas sãs palavras, Pois só tu tens palavras, De vida eterna, Graças te damos, Senhor, Porque uma vez mais, Olhaste-os para nós, Com olhos de misericórdia, E nos vieses de ensinar, E preparar, Senhor, Para um dia, Senhor da Glória, Deixarmos esta casa terrestre, E entrarmos, Senhor, E irmos para o reino, Da tua glória, Senhor Deus de misericórdia, Graças te damos, Porque tu tens tido misericórdia de nós, Tens tido paciência connosco, Tens suportado as nossas fraquezas, E nos destes a graça, Senhor, De mais um dia, Ainda que na face desta terra, Trazeres consolação aos nossos corações, Senhor, Que isto seja um bálsamo, Senhor da Glória, Que possa, Senhor, Perfumar, Senhor, As nossas casas, Que possa perfumar os nossos corações, E possamos já aqui na terra, Senhor, Desfrutar, Aquilo que tu tens preparado, Para cada um de nós, Não temos palavras, Para te agradecer tudo, Mas tenha misericórdia de nós, E se alguma coisa ainda está em nós, Que não te agrada, Nós te rogamos, Senhor, Tira de nós, E coloque em nós, Aquilo que te agrada, Senhor, Aquilo que edifica as nossas almas, Agradecemos, Agradecemos, Senhor, O teu grande amor, A tua misericórdia, Ainda estamos saboreando estes dias, Das tantas reuniões, O que tu fizestes connosco, Senhor da Glória, Continua, Senhor, Ajuda-nos, Remoendo tudo, Senhor, Que enviaste-as, Para os teus servos, E que em breve será passado, Para a tua igreja, Bendito é o teu nome, Agradecemos-te tudo, Senhor, E te pedimos, Estas bênçãos, Pedimos ainda, Que nos guardes ao sair daqui, Não deixa nós, Não, Senhor, Vai connosco, Para onde nós formos, Continua, Senhor, A enviar o teu anjo, Para nos acompanhar, Senhor, E nos guiar, Bendito é o teu santo nome, Estas bênçãos, Te pedimos, Agradecidos, Em nome de nosso Senhor, E salvador Jesus Cristo, O que vive e reina, A tua destra, Apareceria um príncipe, Amém, Deus seja louvado, Amém, Vamos cantar o coro de número 2, Amém, 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 Amém. Com o amor de Deus, a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, a comunhão do Espírito Santo, a sua santa palavra esteja em nossos corações. Deus seja louvado, irmãos. Amém. Amém. Hino da despedida, 3, 2, 8, 328. Dois pulsos, precedem o início. Amém. Amém.